MÚSICA Esse é um dos capítulos mais sombrios da história. Anos 70 d.C. 4 legiões romanas cercam Jerusalém. Sob o comando do general Tito, os soldados destroem a cidade e o templo. Mais de um milhão de pessoas morrem. A queda de Jerusalém. Uma história de oportunidades perdidas e de avisos esquecidos. Um presságio. A queda de Jerusalém. Parte 1 Eram os idos de março de 44 a.C., 74 dias de um novo ano. Uma data em que os romanos saudavam suas dívidas e se envolviam em vários atos religiosos. Mas neste ano em particular, os eventos do mês de março abalaram Roma e marcaram uma reviravolta na história mundial. Cinco anos antes, em janeiro de 49 a.C., Júlio César tinha desafiado abertamente a autoridade do Senado Romano ao se recusar a abrir mão de seu comando militar. Em vez disso, ele cruzou o rio Rubicão e marchou em direção a Roma à frente de um exército enorme. Esse movimento ousado e calculado desencadeou uma guerra civil que terminou com Júlio César tomando o poder e governando como ditador militar da República Romana. Mas a ambição de César e suas políticas populistas irritaram a elite romana, que era composta principalmente por influentes e poderosos senadores romanos. Em um movimento surpreendente, esses senadores se uniram para assassinar César, enquanto ele estava sentado em sua cadeira no plenário do Senado. Ele foi esfaqueado 23 vezes por homens que fingiam ser seus amigos. A morte de Júlio César marcou uma virada na história romana. Mas longe de destruir suas visões de um império romano, a morte dele foi um incentivo para sua consolidação. Os sonhos de César de um império foram realizados por meio do gênio militar e das manobras políticas astutas de seu filho adotivo Otaviano, que recebeu o título de César Augusto, fazendo dele o primeiro imperador de Roma e o imperador na época do nascimento de Jesus. Em uma região distante do império cada vez maior, um pobre carpinteiro e sua esposa viajaram de Nazaré a Belém. A mulher estava grávida de seu primeiro filho e acabou dando à luz num velho estábulo nos fundos de uma estalagem. Aquele menino, envolto em panos e ninado em uma humilde manjedoura, estava muito longe da opulência e do poder da corte imperial romana. E, no entanto, ele exerceu mais poder do que qualquer imperador romano jamais exerceria. A partir de agora, veremos uma nova série sobre a história de dois impérios e duas ideologias. A ascensão de Roma mudou o mundo inteiro, mas a ascensão do cristianismo também. Um mundo, dois reinos. Dois reinos com métodos e mensagens muito diferentes. Vamos juntos explorar o nascimento do Império Romano e da Igreja Cristã e como cada reino impactou e se opôs ao outro no episódio de hoje dessa Jornada Incrível. Roma e o Reino dos Céus O Império Romano nasceu em 27 a.C., após quase duas décadas de derramamento de sangue e tumultos. Tudo começou quando Júlio César atravessou o Rubicão, desafiando o Senado Romano. E não parou por aí. Os planos de César para o domínio absoluto de Roma nunca viram a luz do dia. As reformas e planos ambiciosos dele irritaram a elite política e social da república e criaram inimigos poderosos entre a elite governante. A situação chegou ao auge no começo de 44 a.C. e começou a se aproximar perigosamente da traição após uma série de eventos, cada um mais incriminador que o outro. Cada um desses eventos parecia apontar para um único resultado inevitável nas mentes do Senado Romano. Para eles, Júlio César não queria apenas mudar o cenário social e político da república, mas ele também queria acabar com o conceito de república e se coroar rei de Roma. Então, em 22 de fevereiro de 44 a.C., Cássio Longino se encontrou com seu cunhado, Marco Bruto. Os dois eram senadores romanos e temiam que Júlio César estivesse acumulando muito poder. Na calada da noite, no meio da escuridão, os dois homens bolaram um plano ousado e sinistro. Júlio César deveria morrer. Ele precisava morrer e eles ficariam mais do que felizes em fazer isso acontecer e facilitar o fim dele. Rápida e silenciosamente, eles começaram a sabotar Júlio César e recrutar outros senadores. E embora seja necessário apenas um homem para assassinar outro, não importando a posição social que ele ocupe, Cássio e Marco sentiram que precisavam de segurança. Caso os apoiadores de Júlio César ficassem violentos e os acusassem de traição, eles precisavam ter um argumento plausível a favor do que haviam feito. Eles imaginaram que, se conseguissem o apoio de senadores romanos importantes, poderiam legitimar o assassinato e salvar suas próprias vidas. Um senador após o outro se juntou à trama. Logo, a rede de conspiradores cresceu com os homens mais influentes do Senado. Parecia que todos estavam no plano. Todos, exceto homens como Marco Antônio, o homem em quem Júlio César mais confiava. Uma reunião no Senado foi marcada para o 15º dia do mês de março e foi decidido que o assassinato aconteceria naquele dia, no plenário do Senado. Assim que César entrou no plenário do Senado, os conspiradores entraram em ação. Lúcio Simbro foi o primeiro a fazer alguma coisa. Ele se aproximou de César com uma petição. Simbro pediu a César que permitisse que seu irmão exilado voltasse para Roma. Enquanto César lia o documento, os conspiradores foram lentamente na direção dele. Fingindo ser uma demonstração de apoio a Simbro e seu irmão exilado, eles cercaram César e alguns deles, descarregando toda a raiva, começaram a maltratá-lo. Daí Casca desferiu o primeiro golpe. Mas César conseguiu desviar. Surpreso e enfurecido, César começou a exigir que os senadores recuassem. Mas em vez de recuar, eles sacaram suas adagas escondidas e o esfaquearam 23 vezes. Foi um fim terrível e grotesco para a vida de um homem poderoso. A morte de César desencadeou uma onda de matança e tumulto em toda a república. Em 16 de janeiro de 27 a.C., o filho adotivo de César, Otaviano, recebeu o título de Augusto pelo Senado. E foi desse jeito que a república foi transformada em um império. Mas não foi só uma transição que aconteceu num piscar de olhos. Após a morte de César, Otaviano começou a acumular silenciosamente mais e mais poder, até que todos os poderes políticos, cuidadosamente separados de Roma, se concentrassem nele. Ele assumiu papéis de senador, cônsul, tribuno, pontiflex maximus ou sacerdote supremo e comandante militar supremo ao mesmo tempo. Enquanto alguns o viam como um visionário brilhante, outros se perguntavam se ele não era nada mais do que um tirano sedento por sangue e poder. Teve momentos em que ele era os dois, mas Otaviano provou ser um imperador competente, o primeiro de uma longa linhagem de monarcas romanos, cada um mais louco e sedento por sangue do que o anterior. Com Otaviano, ou Augusto César, como ele ficou conhecido, Roma deixou de ser uma república e virou um império. Ele transformou a cidade de Roma com um programa de construção agressivo e suntuoso. Ele construiu novos teatros, aquedutos e estradas, usando os melhores materiais que podiam ser adquiridos nas partes mais distantes do seu império cada vez maior. Mas ele não apenas reconstruiu o império romano, como também reestruturou o seu cenário político. Ele centralizou todo o poder religioso e político do império em suas próprias mãos, estabelecendo um culto imperial, tornando-se um deus e encorajando os cidadãos de todo o império a adorá-lo. Ele virou um governante supremo, comandante das forças imperiais e sumo sacerdote de todos os templos. Foi uma mudança radical e ousada, a qual a maioria dos romanos se submeteu por causa da prosperidade e relativa paz que o império desfrutou sob o olhar atento e calculista de César Augusto. A grande Pax Romana, ou Paz Romana, onde o império estava livre de conflitos internos e externos, foi uma das maiores conquistas do reinado de César Augusto e marcou o nascimento do império romano. Mas por trás de todo esse progresso e prosperidade, estava uma das forças armadas mais poderosas e implacáveis que a história já viu. Esperava-se que todos os líderes políticos romanos servissem nas forças armadas romanas, e César Augusto não era exceção. Ele provou seu valor no campo de batalha durante as guerras civis que aconteceram após a morte de Júlio César. E sob o comando dele, a máquina militar romana cresceu e se expandiu, contando com quase 250 mil homens treinados e disciplinados quando César Augusto morreu em 14 d.C., aos 75 anos. Quando César Augusto morreu, o antigo Império Romano havia se expandido por toda a Itália e a Península Ibérica, incluindo a Gália e a Europa Transalpina, chegando até o Danúbio, grande parte dos Balcãs e da Ásia Menor. Também incluía um pedaço significativo da costa do Levante de Antioquia, no norte, a Gaza, no sul. O Império Romano foi a única superpotência na história a governar todas as margens da Bacia do Mediterrâneo, expandindo mais para o interior do que qualquer outra potência dominante. No auge, com o Imperador Trajano, Roma tinha quase 5 milhões de quilômetros quadrados, estendendo-se da Muralha de Adriano na Grã-Bretanha até o norte da África, e do Atlântico ao oeste, às margens do Rio Tigre e a leste, governando cerca de um quarto da população mundial. As qualidades que definiam o domínio romano eram conquista e assimilação. Os territórios conquistados foram romanizados com a introdução de arte, cultura, religião e filosofia romanas. O Império Romano era uma máquina com punhos de ferro, comandada centralmente por homens poderosos e opressores e com as fronteiras muito bem vigiadas pela força militar mais poderosa do planeta. Roma foi provavelmente o maior império que o mundo já viu. Foi o poderio militar romano que tornou o império tão forte e duradouro. Roma tinha uma cultura guerreira, como se vê no fato de que garantir um cargo político mesmo dentro da Velha República dependia de ter servido no exército. Isso significava que as façanhas mais importantes de Roma foram conquistadas no campo de batalha e toda a máquina do Estado dependia de um exército profissional para sobreviver e prosperar. No seu auge, no século III d.C., Roma contava com quase meio milhão de soldados em todo o império. Um exército composto por várias unidades de infantaria pesada com cinco mil homens. O exército romano estava espalhado por todo o império e dominava uma grande porcentagem do tesouro imperial. O exército romano não era apenas implacável, mas também incrivelmente disciplinado, quase sobre-humano. Eles também eram rápidos, marchando grandes distâncias em curtos períodos de tempo por todo tipo de terreno e em todo tipo de clima. Virgílio, um antigo filósofo e escritor romano, comentando sobre o propósito do exército romano, escreveu, Sua tarefa romano será governar os povos do mundo em seu império. Estas serão suas artes, impor um padrão para estabelecer a paz, perdoar os derrotados e combater os que resistem. O exército romano, principalmente durante a Era Republicana, travou guerras que se tornaram algumas das batalhas mais brilhantes e inigualáveis da história. Eles derrotaram os macedônios, os seleucidas e, mais notoriamente, os cartagineses. O general cartaginês Aníbal até adicionou elefantes às lutas, levando um para a batalha nos Alpes em 218 a.C., numa tentativa de acabar com a República Romana. Mas seus esforços falharam, resultando na aniquilação completa de sua capital, Cartago, como punição. Mas, como Roma tinha punhos e coração de ferro, ela criou um período único na história. A Pax Romana, ou Paz Romana, criou um ambiente de paz e segurança, quando o Império, cobrindo grande parte do mundo na época, se viu livre de conflitos internos e externos. As estradas romanas ligavam este mundo e facilitavam as viagens e o comércio. havia também uma língua franca, um idioma comum, o grego, que era falado em grande parte do Império e facilitava a comunicação dentro do Império. Este ambiente único, esse momento único na história criado pelo Império Romano, provou ser o berço de criação de outro movimento que mudou o mundo. Um que não usou uma máquina militar para atingir seus objetivos, mas que, no entanto, conquistou o mundo inteiro. Em uma área distante do Império, numa cidadezinha no meio das colinas da Galiléia, um carpinteiro chamado José passou por uma situação complicada. Ele estava noivo de uma jovem chamada Maria que contou a ele uma história absurda e perturbadora. Maria afirmou ter sido visitada por um anjo que disse que ela daria à luz o tão esperado Messias. De fato, José era um homem devoto e, como qualquer outro judeu da época, ele tinha grandes esperanças quanto ao aparecimento do Messias. Os judeus do primeiro século depois de Cristo acreditavam que o Messias viria para derrotar os romanos e estabeleceram um reino eterno e invencível na terra com Jerusalém no centro. Mas a história de Maria era inacreditável demais. De volta à carpintaria na Galiléia, José estava tentando descobrir um jeito de terminar discretamente seu noivado com Maria. Ela estava grávida e ele não era o pai, mas Maria afirmava que a criança era o filho de Deus. Numa noite, enquanto José dormia, ele teve um sonho e um anjo apareceu para ele com uma mensagem especial dizendo Depois que o anjo confirmou que a criança que Maria carregava era de fato o Messias, ele designou uma missão a José. Um menino nascerá e você deverá dar-lhe o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A missão do Messias não era salvar seu povo dos romanos, mas salvar seu povo de seus pecados. No entanto, o equívoco popular sobre a missão do Messias seguiu Jesus durante todo o seu ministério na terra. Cada milagre que ele realizou, cada sermão que ele pregou foi mal interpretado e visto a partir do paradigma de uma revolução judaica contra os romanos. era a esperança mais fervorosa dos judeus e uma que eles esperavam que Jesus cumprisse e concretizasse. Embora Jesus repetidamente tentasse mudar essa ideia deles, suas palavras não eram ouvidas. Quando o povo percebeu que ele podia alimentar cinco mil homens com nada mais do que alguns pães e peixes, eles ficaram muito felizes. Eles o imaginaram alimentando um exército de milhares com poucos recursos. Quando viram ele curando os enfermos, o imaginaram curando soldados feridos num campo de batalha. Quando ele ressuscitou os mortos, eles perceberam que poderiam ser invencíveis. Mas Jesus tinha outros planos e outra missão. Ele veio para salvar o mundo do pecado, não para salvar a nação judaica daquela opressão de Roma. Continuou firme em sua missão, destemido. Mesmo quando ele foi traído por um de seus discípulos de maior confiança e negado por outro ou condenado perante Pilatos, Jesus articulou consistente e claramente o propósito de sua vida e obra. Quando Pilatos, o proconsul romano, encarregado de julgar e sentenciar Jesus sob a lei romana, perguntou a Jesus se ele era o rei dos judeus, Jesus respondeu, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Pilatos respondeu fazendo a mesma pergunta a Jesus novamente. Então, tu és rei? E Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. A missão de Jesus era de natureza inteiramente espiritual, enquanto os judeus procuravam Messias que liderasse uma revolução militar. E com raiva, ódio e desapontamento pela falta de vontade dele de aceitar aquelas ideias, eles pediram sua morte. Jesus foi crucificado numa cruz romana, uma punição reservada para criminosos comuns. Foi a morte mais dolorosa e excruciante já concebida pelo homem. No entanto, embora parecesse que toda a missão de Jesus havia terminado em derrota, o punho de ferro de Roma não conseguiu derrotá-lo. Três dias depois de ter sido colocado no túmulo, Jesus ressuscitou da sepultura triunfante e vitorioso. Sua missão estava cumprida. Por causa da vida, morte e ressurreição de Jesus, todo mundo, cada um de nós, tem esperança de um futuro melhor, um futuro eterno. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A missão de Jesus na terra era dar a todo ser humano a oportunidade de experimentar a liberdade das algemas do pecado, uma liberdade que traz paz interior, esperança e felicidade. Por esse propósito, Ele viveu, serviu e morreu. A cidade de Jerusalém estava no centro dos momentos finais de Jesus na terra. Ele foi crucificado fora dos muros da cidade e, pouco antes da crucificação, Ele lamentou a cegueira e a falta de vontade das pessoas em aceitar o dom da vida que Ele oferecia. De Jerusalém, a igreja cristã se espalhou rapidamente pelo território romano. O movimento era frequentemente visto com desconfiança pelos cidadãos romanos e também pelos poderosos. Em um mundo onde as pessoas adoravam várias divindades pagãs, a ideia de adorar um único Deus era considerada ridícula. Pior ainda, a ideia de adorar um Deus que se tornou homem e se permitiu ser crucificado numa cruz romana era inaceitável. O termo cristão foi registrado pela primeira vez na cidade síria de Antioquia, onde os seguidores deste novo movimento foram chamados de cristianos ou seguidores do Cristo. Mas não eram apenas ideias radicais que separavam os cristãos. Era um estilo de vida radical também. A civilização greco-romana centrava-se na adoração no templo. Os deuses eram parte integrante da atividade diária. O cristianismo recusou-se a reconhecer qualquer Deus exceto o único Deus verdadeiro e seu filho Jesus Cristo. Os cristãos se recusavam a se conformar com as normas e as tendências sociais impregnadas de religião pagã. Os cristãos eram tão radicais e contraculturais que quando Paulo foi à cidade de Tessalônica, na Grécia, os moradores exclamaram, estes homens que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui também. E isso era verdade. O novo movimento de Jesus virou todas as expectativas sociais de cabeça para baixo. Os cristãos eram odiados tanto pelos romanos quanto pelos judeus, mas o movimento abriu caminho através de um dos impérios mais seculares e hedonistas que o mundo já viu. Enquanto isso, em Jerusalém, os judeus ainda esperavam por um messias. Os ânimos estavam aumentando, as expectativas estavam crescendo. A nação judaica estava se irritando com os atos de seus opressores romanos. Em pouco tempo, o ressentimento latente resultaria em uma rebelião violenta que colocaria Jerusalém e o povo judeu de joelhos. em 14 de abril do ano 70 depois de Cristo, Tito, o general romano e futuro imperador, deu início ao cerco de Jerusalém. A cidade sagrada ficou cercada pelo exército romano. Cerca de 80 mil soldados, incluindo quatro legiões, uma delas sendo a lendária décima legião, estavam posicionadas no Monte das Oliveiras com vista para Jerusalém. A cidade foi tomada num cerco mortal que se fechava cada vez mais. Não havia escapatória. Nenhum abastecimento de comida ou de água foi permitido na cidade. Então, a artilharia e os armamentos pesados e letais foram montados e posicionados no local. O arsenal incluía torres de cerco, catapultas, arietes e lança-chamas. Tudo tinha sido projetado para atacar diretamente os muros, os defensores e os habitantes de Jerusalém. Os romanos foram metódicos, meticulosos e determinados nas etapas de planejamento e implementação. Uma variedade devastadora e letal de poder de fogo cercou a cidade. O plano era causar terror aos defensores e ameaçar, intimidar, espancar e causar fome aos habitantes até que eles desistissem e se rendessem. O cerco de Jerusalém rapidamente se transformou num pesadelo com fome, batalhas, mortes e até canibalismo. Talvez esse tenha sido um dos exemplos mais marcantes do sofrimento humano durante um período de guerra na história. Joséfo, um historiador que testemunhou o evento, disse que mais de um milhão de pessoas morreram no cerco e na destruição de Jerusalém. Mas o cerco não foi uma surpresa para um grupo de judeus. Os cristãos judeus foram avisados por Jesus sobre o que estava por vir e muitos deles fugiram da cidade após a retirada abrupta e inesperada de Séstio. Numa noite sem luar na primavera no ano 70 depois de Cristo um pequeno grupo de judeus saiu silenciosamente em direção aos muros de Jerusalém. Saindo por um portão secreto eles correram para os campos além dos muros em busca desesperada por comida e água. Se pudessem eles teriam escapado tranquilamente da cidade mas havia um único obstáculo impenetrável entre eles e a liberdade a presença circundante do exército romano. O melhor cenário que poderiam encontrar seria o de colher plantas silvestres que cresciam perto dos muros da cidade. Eles estavam morrendo de fome as coisas ficaram tão ruins dentro da cidade sitiada que as pessoas estavam comendo cintos e sandálias de couro certos de que qualquer coisa seria melhor do que couro de sapato essas pessoas corajosas se juntaram para buscar qualquer comida que pudessem encontrar fora da cidade mas com essa tentativa elas corriam um grande risco um que muitas vezes não compensava. Em uma noite em particular o infeliz grupo foi localizado por sentinelas romanos e seus olhos de falcão eles foram presos torturados e pendurados em cruzes que foram erguidas em frente aos muros da cidade na verdade todos os homens judeus que eram capturados durante o cerco de Jerusalém eram crucificados havia tantas cruzes cobrindo a área imediatamente fora dos muros da cidade que parecia um vasto cemitério de morte e destruição quando Tito sitiou Jerusalém na primavera do ano 70 depois de Cristo a cidade não estava preparada para o ataque os judeus já tinham derrotado os exércitos romanos do general Séstio e da 12ª legião apenas seis meses antes e eles não esperavam outro ataque tão cedo na verdade os judeus derrotaram os romanos de forma tão implacável no final do ano 69 depois de Cristo que quase subjugaram as orgulhosas legiões romanas eles retornaram a Jerusalém triunfantes e sobrecarregados com os espólios da vitória no entanto os romanos estavam determinados a subjugar esse pedaço rebelde de seu império os judeus eram conhecidos pela obstinação e por resistirem com persistência ao domínio romano uma combinação de fatores que Roma se recusava a aceitar onde Séstio tinha falhado Tito estava determinado a alcançar sucesso em abril do ano 70 depois de Cristo apenas três dias antes do Pessa o exército romano convergiu para Jerusalém com um novo general no comando mais de um milhão de judeus tinha se reunido dentro dos muros da cidade sagrada para comemorar o Pessa o que os tornava alvos fáceis da destruição que se aproximava na época Jerusalém estava parcialmente preparada para qualquer tipo de agressão militar isso se devia em grande parte ao fato de que durante as guerras judaico-romanas entre os anos 66 e 70 depois de Cristo a cidade tinha passado por um período de intensa agitação as guerras judaico-romanas foram uma série de revoltas contra o império romano que começaram em 66 depois de Cristo o estopim da revolta foi uma resposta ao aumento das tensões religiosas e aos altos impostos o que resultou em represálias contra os cidadãos romanos em retaliação o governador romano da judéia saqueou o templo em Jerusalém e orquestrou ataques para prender figuras políticas e religiosas importantes dentro da comunidade judaica isso levou a uma rebelião em larga escala resultando em oficiais romanos abandonando Jerusalém devido a pressão dos rebeldes o imperador Nero pediu a Vespasiano um general romano para dar fim à rebelião com o apoio de seu filho Tito então após o Pessa dos anos 70 depois de Cristo a cidade estava nas mãos de várias facções rebeldes de Zelotes o governo provisório de curta duração estabelecido pelos romanos entrou em colapso e todos ficaram atentos Jerusalém inicialmente tinha provisões suficientes para resistir a um cerco mas logo após a vitória decisiva sobre Séstio os líderes rebeldes judeus baixaram a guarda os estoques de alimentos e suprimentos tinham diminuído deixando a cidade despreparada para um cerco prolongado especialmente considerando o grande número de refugiados e forasteiros que entraram em Jerusalém para celebrar o Pessa quando Tito cercou a cidade o caos inundou as ruas em três semanas o exército romano conseguiu abrir caminho através das duas muralhas externas da cidade apenas a terceira parede a mais grossa permaneceu de pé em grande parte devido aos rebeldes obstinados que defenderam desesperadamente a cidade logo a fome assolou os habitantes encurralados mas o cerco não foi uma surpresa para um grupo de judeus os cristãos judeus foram avisados por jesus sobre o que estava por vir e muitos deles fugiram da cidade após a retirada abrupta e inesperada de céstio eles se lembraram de como do topo do monte das oliveiras jesus olhou para a pacífica cidade de jerusalém e sentiu seu coração apertar de temor nada sobre a cidade naquela época indicava perigo mas jesus olhou para o futuro e pôde ver as nuvens carregadas que surgiam à distância muito abatido ele clamou quem dera que tu até mesmo tu soubeste neste dia as coisas que leva-te a paz mas agora tudo isso está escondido de teus olhos pois dias virão em que os teus inimigos levantarão uma barricada ao teu redor e te cercarão e te margearão por todos os lados e te derrubarão no chão a ti e a teus filhos dentro de ti e não deixarão em ti pedra sobre pedra porque não conheceste o tempo da tua visitação quando jesus falou essas palavras encontradas em lucas capítulo 19 versículos 42 44 a cidade de jerusalém era uma imagem de paz e prosperidade as enormes muralhas e palácios da capital pareciam zombar da ideia de destruição no entanto jesus vislumbrou o futuro através das páginas da história e traçou com precisão aterradora os horrores que cairiam sobre a cidade em apenas 40 anos jerusalém seria subjugada a cidade assolada e o templo destruído quando jesus se aproximou da cidade a bíblia nos diz que ele chorou por ela um estranho contraste com a alegria e o júbilo que o cercava ao seu redor os gritos alegres dos adoradores lotavam as ruas movimentadas ramos de palmeiras ondulavam e o povo o proclamava rei mas o coração de jesus estava tomado de temor pelo destino de seu povo amado em poucos dias jesus saberia que seria crucificado mas o que mais o preocupava era a ruína iminente da cidade que ele amava e das pessoas que ele considerava seu povo andando pelo mesmo local que tito e a décima legião ocupariam mais tarde jesus quase conseguia ouvir os passos do exército romano se preparando para a guerra seu olho profético contemplou os milhares de habitantes sentenciados de jerusalém e ele ouviu as vozes das mães e filhos chorando por comida enfraquecidos e acometidos pelos horrores da fome dois dias antes do peça jesus havia deixado a área do templo com os discípulos pela última vez o templo parecia indestrutível uma grande quantidade de riquezas e trabalhos romanos foram colocados nas construções por herodes o grande as pedras de mármore foram cortadas com precisão e enviadas diretamente de roma para a judéia os discípulos as apontaram para jesus e exclamaram olha mestre que pedras maciças que construções magníficas a única resposta de jesus foi vês essas grandes construções não sobrará pedra sobre pedra todas serão derrubadas foi uma declaração surpreendente e decepcionante que deixou os discípulos com uma expressão perplexa e confusa quem ousaria derrubar o templo e por que em primeiro lugar estava sob a proteção de deus e em segundo lugar os próprios romanos tinham investido nele então certamente eles não gostariam de vê-lo destruído mas jesus não havia terminado ele lançou uma descrição profética detalhada da destruição de jerusalém que também serviu como uma descrição profética do estado do mundo imediatamente antes da sua segunda vinda encontramos a descrição em mateus capítulo 24 e é uma resposta a pergunta feita pelos discípulos dizemos quando tais eventos sucederão e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos o próprio pensamento da destruição de jerusalém e do templo era tão chocante e angustiante para os discípulos que eles automaticamente presumiram que esses eventos só poderiam estar ligados ao fim do mundo jesus não corrigiu suas premissas em vez disso ele mapeou os dois eventos em um único panorama profético mateus capítulo 24 começa com uma advertência contra falsos cristos e também falsos profetas antes de passar para uma descrição detalhada de guerras fome pandemias e vários desastres naturais é uma descrição do mundo em que vivemos hoje jesus respondeu cuidado que ninguém vos engane pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o messias e enganarão a muitos ouvireis falar de guerras e rumores de guerras mas cuidai para não vos alarmartes essas coisas devem acontecer mas o fim ainda está por vir nação se levantará contra nação e reino contra reino haverá fome e terremotos em diversos lugares todas essas coisas são o princípio das dores do parto ao longo do século passado falsos líderes religiosos apareceram com uma frequência maior falsos profetas têm desencaminhado milhares de pessoas e até agora estão espalhados por todo o mundo religioso outra das previsões certeiras de Jesus no último século foi o aumento da frequência e intensidade das guerras fome e desastres naturais as piores guerras que o mundo já viu ocorreram durante o século 20 a fome no mundo aumentou devido a um aumento acentuado no crescimento populacional e diversos conflitos os desastres naturais também são mais frequentes na Austrália apenas na última década vimos alguns dos piores incêndios e inundações que o país já testemunhou nos últimos anos o mundo viveu uma das piores pandemias globais da história a pandemia de coronavírus se espalhou pelo mundo como uma maré letal independentemente dos ganhos significativos que a ciência médica obteve no último século Jesus se refere aos eventos que cercam sua vinda como dores de parto como o trabalho de parto os sinais aumentariam em frequência e intensidade à medida que a história se aproximasse do clímax da sua segunda vinda quando olhamos o mundo em que vivemos hoje uma coisa fica clara os sinais que Jesus nos apresentou indicando a proximidade da sua vinda estão surgindo diante de nossos olhos vivemos tempos emocionantes o caos em espiral que vemos ao nosso redor aponta diretamente para o evento mais glorioso que o mundo já viu Jesus voltará em breve a pergunta é estamos prontos para encontrá-lo Jesus continua seu panorama profético retornando aos eventos que indicariam tanto sua segunda vinda quanto a destruição de Jerusalém um em especial é particularmente interessante quando então vir diz que a abominação da desolação proferida pelo profeta Daniel está no lugar santo quem lê entenda então os que estiverem na judéia fujam para as montanhas a passagem refere-se aos estandartes romanos portando as insígnias tanto do império quanto do culto imperial sendo fincados na área em que os judeus consideravam solo sagrado Jesus alertou seus seguidores para que assim que vissem isso acontecer deveriam se preparar para deixar a cidade porque a destruição dela seria iminente Jesus continuou e advertiu a todos que eles não deveriam hesitar e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes no momento em que notassem os sinais preditos se cumprindo eles deveriam se preparar para fugir e escapar imediatamente bom qualquer um que ouvisse Jesus prevendo e predizendo a destruição de Jerusalém poderia considerá-lo um alarmista enlouquecido ou um rebelde insurgente aliado aos romanos o que ele estava prevendo parecia impossível Herodes não somente tinha esbanjado dinheiro na cidade para melhorá-la esteticamente como também para fortalecê-la as paredes foram reforçadas e numerosas torres e fortalezas foram construídas Jerusalém era uma cidade situada numa colina que nunca poderia ser tomada mas como diz aquele velho ditado nunca diga nunca não importa se parecia inconcebível na época os romanos derrubarem Jerusalém eles derrubaram os muros saquearam a cidade e a botaram abaixo nos 40 anos que se seguiram a morte de Jesus Jerusalém ficou cada vez mais parecida com Roma apesar do fato de que a cidade afirmava pertencer a Deus logo o fascismo político começou a germinar havia muita insatisfação com o domínio romano que começava a borbulhar e a explodir com o passar do tempo entre os anos 66 e 70 depois de Cristo os judeus entraram em confronto com os romanos a luta é conhecida como guerras judaicas ou rebelião judaica então no ano 70 depois de Cristo por volta da época da festa dos tabernáculos Séstio o governador romano da região cercou a cidade e a sitiou pela primeira vez foi uma provação assustadora mas muitos dos judeus zelotes não estavam dispostos a desistir sem lutar para os cristãos judeus os estandartes da águia romana que foram fincados no solo sagrado de Jerusalém invocaram a lembrança da profecia de Jesus eles observaram e esperaram um sinal de que era hora para eles partirem e assim como Jesus predisse eles tiveram uma janela de oportunidades para escapar de repente e sem aviso Séstio Galos ordenou uma retirada a essa altura os judeus estavam seriamente pensando em se render a retirada repentina de Séstio sem qualquer motivo aparente alimentou suas fracas esperanças também alimentou as esperanças dos cristãos judeus enquanto os rebeldes judeus perseguiam Séstio os cristãos judeus aproveitavam a oportunidade para deixar a cidade eles se reuniram na cidade de Pela localizada na Pereia do outro lado do rio Jordão por terem escolhido acreditarem nas palavras de Jesus e por agirem quando o tempo certo surgiu nenhum único cristão morreu no cerco de Jerusalém Tito retomou o cerco que Séstio tinha abandonado cerca de cinco meses depois e desta vez não haveria uma segunda chance a grande catapulta arremessou enormes pedregulhos nas paredes e na cidade as altas torres de cerco foram colocadas no lugar com os arietes que foram projetados para esmagar e enfraquecer as paredes os romanos eram metódicos e implacáveis sob o comando de Tito Jerusalém foi afligida pela fome as mães devoravam os próprios filhos filhos roubavam comida de seus pais idosos e moribundos as pessoas passaram a comer tudo o que encontrassem para sobreviver o cerco de Jerusalém trouxe à tona o pior da natureza humana milhares morreram de fome e por doenças embora repelidos pelo que estava acontecendo dentro da cidade os romanos se recusaram a abandonar o cerco eles estavam determinados a trazer terror aos corações dos judeus e a acabar com a prolongada rebelião de uma vez por todas eles capturaram prisioneiros e os torturaram e depois os penduraram em cruzes os corpos dos mortos e moribundos eram empilhados ao longo dos vales cruzes como árvores em uma floresta povoavam o vale de Josafá mesmo assim Tito não cedia ele não aceitaria nada menos do que uma rendição absoluta Tito então se preparou para um ataque final ele deu instruções específicas para que o templo sagrado não fosse tocado a construção era valiosa demais para ser incendiada descuidadamente em um conflito mas Jesus tinha predito a derrubada e destruição do templo e a palavra de Deus é sempre soberana no caos do ataque um soldado lançou uma única tocha acesa no templo e imediatamente as vigas com seus núcleos de cedro no local sagrado pegaram fogo horrorizado Tito correu para tentar conter a situação mas era tarde demais enfurecidos com a guerrilha dos judeus elotes os soldados romanos começaram a lançar mais tições no templo eles também sacaram suas espadas e massacraram todos os elotes que conseguiram encontrar escondidos no templo fogo e sangue se misturaram o sangue corria como água pelos degraus do templo em ruínas em um córrego sinistro nada poderia ter sido feito para salvar o templo não muito tempo depois de o templo ter sido destruído toda a cidade caiu nas mãos dos romanos os rebeldes judeus abandonaram suas torres e ameias e Tito e seus soldados os encontraram desolados ele ordenou que a cidade e o templo fossem destruídos até os alicerces assim como Jesus tinha predito não restou pedra sobre pedra o que antes parecia impossível agora era uma realidade se mais pessoas dentro da cidade tivessem ouvido as palavras de Jesus elas teriam escapado com vida os seguidores de Jesus sobreviveram a destruição de Jerusalém eles espalharam seus ensinamentos por todo o império romano dando origem a uma nova religião o cristianismo em Jeremias capítulo 29 versículo 11 Deus diz pois eu conheço os planos que tenho para vós declara o Senhor planos para que prospereis e não para vos prejudicar planos para dar-vos esperança e um futuro os planos de Deus para nós são sempre os melhores mas para que ele os execute em nossas vidas ele precisa de nossa cooperação se estivermos dispostos a colocar nossas vidas nas mãos dele vamos nos encontrar com os cristãos judeus na segurança de pela e não no meio da destruição de Jerusalém há segurança na palavra de Deus à medida que os sinais da vinda de Jesus aumentam em frequência e intensidade sinalizando que o maior clímax da história da terra não está distante Deus nos oferece um porto seguro por meio de sua palavra os primeiros cristãos os degraus da arena em cartago estavam simplesmente lotados de espectadores entusiasmados para um dia de entretenimento sob o sol brilhante do norte da África e eles tinham muito o que comemorar muito a agradecer eles faziam parte do maior império que já havia existido na face da terra e cartago era um monumento à grandeza romana mas atrás de um pequeno portão trancado que dava acesso direto ao centro da arena uma infinidade de passagens levava a uma variedade de pequenas celas situadas embaixo das arquibancadas lá sob os pés dos espectadores o clima era mais sombrio carregado tanto de tristeza quanto de terror o calor era insuportável e os prisioneiros tinham dificuldades para respirar havia cinco pessoas duas mulheres e três homens eles tinham sido presos pelo crime de serem cristãos o império não só odiava o cristianismo como também se recusava a descansar até que ele fosse destruído da forma mais cruel possível os cinco prisioneiros seriam executados de uma forma que entusiasmasse a população romana eles serviriam de alimento para feras selvagens nos jogos militares realizados na arena de cartago em homenagem ao aniversário do imperador sétimo severo quando os cristãos marcharam para dentro da arena a multidão foi a loucura assistindo aos prisioneiros que cambaleavam os guardas romanos os colocaram no centro da arena e trancaram os portões atrás deles a multidão ficou em silêncio todos ouvem o som de correntes de ferro sendo erguidas e de um segundo portão sendo elevado esse portão liberou leões na arena e enquanto a multidão assistia a tudo com uma sede de sangue incontrolável os leões despedaçavam os cristãos não era fácil ser cristão nos primeiros séculos do primeiro milênio a liberdade religiosa era algo inédito no império romano como os primeiros cristãos conseguiram sobreviver a séculos de tormenta bom quando Jesus se sentou no monte das oliveiras e compartilhou com seus discípulos qual seria o trágico destino de Jerusalém ele contou a eles tanto sobre sua segunda vinda quanto sobre a perseguição que seus seguidores enfrentariam olhando através dos séculos ele viu em uma visão profética a terrível perseguição pela qual a igreja cristã passaria ele sabia o que isso custaria as pessoas que escolhessem segui-lo Jesus descreveu a história da igreja primitiva nessas poucas frases poderosas encontradas em Mateus capítulo 24 versículo 9 então vos entregarão a tribulação e vos matarão e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome Jesus podia ver o futuro e previu que seus discípulos teriam que enfrentar muitos desafios e suas previsões eram terrivelmente precisas o principal motivo para grande parte da perseguição que a igreja enfrentou no início foi o nível de ruptura que o cristianismo introduzia no mundo romano o cristianismo era visto como algo novo desafiador e até inquietante sabe os cristãos adoravam um deus desconhecido um deus invisível um deus que não era feito por mãos humanas um deus que não era nada parecido com os deuses romanos ídolos feitos a mão em pedra madeira ouro e prata e a religião cristã afastou muitas pessoas da adoração aos deuses romanos o que incluía a adoração aos imperadores romanos mais tarde parte dos cristãos se recusou a adorar a figura do imperador e isso garantiu a eles um lugar entre os membros mais desprezados e perseguidos do império romano o livro bíblico de hebreus descreve a experiência da igreja cristã primitiva com essas palavras outros sofreram escárnio e açoites e foram até acorrentados e aprisionados foram apedrejados foram cerrados ao meio foram mortos pela espada a primeira onda de perseguição começou sob os líderes judeus em jerusalém na época do apedrejamento de estevão aumentou com o imperador nero e continuou com vários graus de intensidade ao longo dos primeiros séculos nero justificou suas perseguições acusando os cristãos de causar o incêndio que queimou a maior parte de roma e acusando falsamente os cristãos de outros crimes graves eles foram acusados de serem a causa de todos os desastres naturais que ocorreram durante todo o império simplesmente porque sua adoração a um deus desconhecido e invisível supostamente teria irritado os deuses e deusas de roma eles também foram acusados de se rebelarem contra o império e o imperador porque se recusavam a se curvar e a adorar o imperador milhares de cristãos foram entregues às autoridades por vizinhos e amigos desconfiados milhares de cristãos foram lançados às feras selvagens em arenas por todo o império outros foram queimados vivos em anfiteatros com uma multidão de espectadores torcendo por suas mortes a crucificação também era um método de tortura e morte popular para muitos cristãos muitas vezes a tortura e a aniquilação de cristãos eram os principais entretenimentos em festivais públicos contudo em vez de acabar com o movimento a perseguição parecia apenas aumentar sua propagação Tertuliano um dos primeiros cristãos escreveu escreveu essas palavras sobre a perseguição que os cristãos enfrentavam vocês podem nos matar nos torturar nos condenar mas quanto mais formos ceifados por vocês mais cresceremos em números o sangue dos cristãos é semente para cada cristão que foi queimado açoitado crucificado ou torturado dezenas de outras pessoas se levantaram para tomar seu lugar a igreja cresceu e prosperou apesar dos golpes devastadores desferidos pelo império romano contra ela mas esse período do cristianismo não foi marcado apenas por perseguições também foi uma época de crescimento e pureza espiritual sem precedentes durante os primeiros dois ou três séculos do primeiro milênio a igreja prosperou de uma forma nunca mais vista igual mas o que levou a esse crescimento e a essa pureza bom o livro do apocalipse nos dá algumas respostas muito interessantes embora o livro do apocalipse seja principalmente um livro profético expresso em símbolos ele começa com uma série de mensagens enviadas por Jesus à igreja primitiva essas mensagens foram planejadas para encorajar fortalecer e guiar a igreja pelas provações que viriam e para nos fornecer uma visão mais profunda das condições da igreja primitiva e dos desafios que ela enfrentou a primeira mensagem foi dirigida à igreja em Éfeso essa congregação nos oferece um bom exemplo do que a igreja primitiva enfrentava Éfeso era uma cidade portuária vibrante conhecida tanto por sua opulência quanto por sua grandeza rica em comércio e cultura ela foi um dos centros de comércio mais importantes ao longo da rota comercial do império mas a construção mais famosa de Éfeso foi o templo de Ártemis conhecida como Diana pelos romanos a cidade era o principal local para a adoração da deusa considerada a divindade ligada à caça ao parto aos animais selvagens e à castidade quando o apóstolo Paulo visitou a cidade por volta do ano 52 depois de Cristo ela era uma metrópole urbana devotada à adoração de Ártemis havia também uma pequena presença cristã na cidade que Paulo encorajou e com quem ele trabalhou para garantir que ela crescesse e se fortalecesse a Bíblia nos diz que ele apóstolo Paulo entrou na sinagoga e por três meses falou com coragem argumentando e persuadindo-os sobre o reino de Deus quando os ensinamentos do cristianismo começaram a se espalhar pela cidade muitas pessoas começaram a mudar de estilo de vida um exemplo disso é encontrado em Atos capítulo 19 versículo 19 que dizia e vários daqueles que praticavam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram a vista de todos e calculado o valor deles descobriram que chegava a 50 mil peças de prata essa revolução social logo começou a impactar a economia local o crescimento da igreja levou a um grande declínio na compra dos ídolos de Artemis ou de Ana e outras mercadorias relacionadas a ela que eram vendidas fora do templo de Artemis no coração de Éfeso um orives chamado Demétrio que produzia esses ídolos reuniu a associação dos orives e debateu sobre a diminuição de vendas afirmando vós sabeis que deste negócio tiramos nosso sustento e vedes e ouvis que não só em Éfeso mas em quase toda a Ásia este Paulo tem persuadido e afastado grande parte da população dizendo que os verdadeiros deuses não são feitos pelas mãos de repente a adoração a Ártemis tinha uma verdadeira competição a queda na venda de ídolos de prata era só um sintoma da mudança de ideias na cidade fervilhando sob a superfície dessa devoção a Ártemis havia uma resistência a mudanças a ordem natural das coisas vinha sendo desafiada por uma nova religião e alguns efésios não gostaram nada disso na antiga cultura greco-romana a religião desempenhava um papel vital em quase todas as facetas da vida havia festas e festivais dedicados aos diversos deuses e deusas os dias sagrados eram celebrados e as pessoas frequentavam os templos os ídolos estavam em toda parte e era costume parar em um santuário e adorar qualquer deus que estivesse em exibição naquele canto específico da cidade assim se tornar cristão era revolucionário mudava todo o estilo de vida de alguém enquanto os romanos adoravam deuses manipuladores e caprichosos os cristãos adoravam um deus que tinha tanto amor por eles que se tornou um deles e morreu por eles em uma cruz romana a mensagem cristã era uma boa nova a boa nova de que não importa quantas dúvidas ou medos você tenha ou quantos erros ou pecados você já cometeu se você aceitar Jesus e confiar plenamente nele ele diz que nada nada vai separar você do amor dele não importa o que não importa o que você o que satisfazia os anseios mais profundos de seus corações a crença em Jesus lhes trouxe paz interior e felicidade duradoura João como os outros discípulos sentiu pessoalmente a alegria da comunhão com Jesus foi isso que o motivou a compartilhar as boas novas de um salvador isso também foi o que motivou outros cristãos a não só compartilharem sua fé mas também se agarrarem a ela apesar da perseguição então como os primeiros cristãos conseguiram se conectar com Jesus mesmo quando ele não estava fisicamente presente bom primeiro Jesus tinha prometido enviar o conselheiro o Espírito Santo como seu representante então sua presença estava sempre com eles em João capítulo 14 versículos 16 a 18 Jesus diz e eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador para ficar convosco para sempre o Espírito da verdade que o mundo não pode receber pois não o vê nem o conhece vós o conheceis porque ele habita em vós e estará em vós eu não vos deixarei órfãos eu virei por vós Jesus prometeu enviar o Espírito Santo a seus seguidores o próprio Jesus estaria presente para eles na forma de seu Espírito e os confortaria e os ajudaria a enfrentar os desafios pelos quais eles passariam mas não foi somente a presença do Espírito Santo em seus corações que ajudou os cristãos a se conectarem com Jesus também foi o poder da palavra de Deus que eles tinham na forma do Antigo Testamento dos Evangelhos e das várias cartas escritas pelos apóstolos as igrejas durante seu tempo na terra Jesus disse a seus discípulos vós examinais as escrituras porque credes que nelas encontrareis a vida eterna e são elas que testificam de mim a melhor maneira de viver a comunhão com Jesus é por meio das escrituras e foi exatamente isso que a igreja primitiva fez eles passaram tempo estudando a Bíblia a palavra de Deus não de forma superficial e sim de forma aprofundada embora a igreja primitiva tenha passado por desafios significativos eles não se desgastaram ou desistiram de sua fé porque de forma cuidadosa e diligente eles basearam suas crenças na palavra de Deus escrevendo a igreja de Éfeso Paulo instruiu por fim sede fortes no Senhor e na força de seu poder vesti toda a armadura de Deus para que podei resistir as ciladas do diabo e tomei o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus quando um soldado ia para a batalha naquela época sua espada era tanto uma arma de ataque quanto de defesa ela não servia somente para atacar um inimigo mas também para repelir um ataque a Bíblia nos diz que somos todos soldados envolvidos numa batalha espiritual porque não é contra a carne e sangue que temos que lutar mas sim contra os principados contra as autoridades contra os poderes cósmicos sobre as trevas presentes contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais a palavra de Deus é nossa arma neste conflito cósmico foi a arma que a igreja primitiva usou para lutar contra os poderes das trevas mas as forças das trevas não poderiam triunfar frente a palavra de Deus a Bíblia ela não só apresentou a verdade a todos os que estavam dispostos a ouvi-la mas também transformou a vida de todos aqueles que escolheram segui-la um exemplo poderoso da fé e coragem da igreja cristã primitiva é a história de Policarpo o bispo da igreja de Esmirna uma cidade na Ásia Menor que hoje é conhecida como a cidade de Esmir na Turquia Policarpo tinha cerca de 86 anos quando se tornou mártir ele provavelmente foi o último cristão vivo a ter conhecido um dos 12 apóstolos tendo sido discípulo do apóstolo João Policarpo foi preso e levado ao proconso romano cujo coração se amoleceu quando viu o idoso cristão na tentativa de oferecer a ele uma escapatória o proconso o encorajou a queimar incenso a César e jurar fidelidade a ele jure por César o proconso requisitou renegue o seu Cristo e eu o libertarei quando Policarpo ouviu isso ele fixou o olhar no jovem e impaciente proconso e disse por 86 anos eu o servi e ele nunca me abandonou como posso blasfemar contra meu rei e meu salvador Policarpo foi levado para a arena e amarrado a estaca em que ele foi queimado diante de uma multidão de espectadores que clamava por seu sangue após sua morte a igreja de Esmirna continuou a crescer infelizmente não demorou muito para que a igreja fosse atacada de uma forma muito mais insidiosa enquanto a perseguição auxiliou a igreja a crescer e a prosperar a paz em troca do compromisso espiritual provou ser sua ruína o apóstolo Paulo advertiu os líderes da igreja em Éfeso que essa ameaça pairava no horizonte e os encarregou de salvaguardar a pureza da igreja eu sei que após a minha partida lobos ferozes entrarão no meio de vós que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmos surgirão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos para si lenta e insidiosamente o perigo penetrou a igreja na forma da mistura de cristianismo e do paganismo durante os primeiros anos do movimento a palavra de Deus tinha sido o alicerce sobre o qual a igreja foi construída mas depois da conversão do imperador Constantino a religião e as práticas pagãs romanas começaram a se infiltrar na igreja em pouco tempo as tradições pagãs tomaram o lugar da palavra de Deus e a igreja antes pura e verdadeira mergulhou em uma escuridão cada vez mais profunda por que é tão importante para a igreja em todas as épocas ter uma base firme na bíblia a única palavra de Deus em João capítulo 8 versículo 32 Jesus disse essas palavras a seus discípulos conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a verdade traz liberdade é simples assim para que possamos prosperar e não apenas sobreviver precisamos ter a luz da verdade mas onde encontramos a verdade mais uma vez Jesus nos dá a resposta em João capítulo 17 versículo 17 santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade a palavra de Deus é a fonte de toda a verdade em suas páginas você encontrará as respostas para todas as perguntas mais importantes da vida a igreja primitiva cresceu e prosperou porque era um movimento fundamentado na palavra de Deus os primeiros cristãos eram corajosos e se mantinham firmes diante de terríveis provações porque faziam da palavra de Deus a base de suas vidas vivemos num mundo repleto de problemas para onde quer que olhemos vemos sofrimento tristeza doença e morte para onde quer que olhemos vemos as divisões entre verdadeiro e falso fato e ficção começando a se dissipar nosso mundo precisa de uma base sólida precisamos construir em cima de alguma coisa que resistirá as tempestades que virão a bíblia é o alicerce mais seguro que você encontrará querido pai celestial agradecemos por sua palavra a bíblia e pela influência positiva que ela pode ter em nossas vidas agradecemos pelas boas novas sobre Jesus e como ele pode trazer paz e felicidade para nossas vidas por favor conceda a cada um de nós essa paz e felicidade oramos em nome de Jesus amém a bíblia a bíblia e a bíblia e a bíblia